Henrique Cedes, o gerador do sucesso Eu já procurei ajuda de especialista, de um doutor Ele olhou nos meus olhos e falo que não tem cura Não tem magenta, tá doente, é de paixão Eu fico te olhando o tempo todo Senão na bola, finge que não vê Meu coração tá tendo de desejo Fica comigo, ou eu vou enlouquecer Vou gritar, vou dizer Ao mundo inteiro que sou doido por você Vou zoar, tá valendo Não tem conversa, eu sou louco por você Vou gritar, vou dizer Ao mundo inteiro que sou doido por você Vou zoar, pra valer E aja boa! Ei, Chica, pai! Meu coração acelerado Quando te ver é que ele fica assim Completamente alucinado Eu se encontro ali dentro de mim E eu já procurei ajuda de especialista De um doutor que cuida do coração Ele olhou nos meus olhos Alô, pare, piraga! Não tem magenta, tá doente, é de paixão Eu fico te olhando o tempo todo Senão na bola, finge que não vê Meu coração tá tendo de desejo Fica comigo, ou eu vou enlouquecer Vou gritar, vou dizer Amor inteiro que sou louco por você Vou zoar, pra valer Não tem conversa, eu sou louco por você Vou gritar, vou dizer Amor inteiro que sou louco por você Vou zoar, pra valer Não tem conversa, eu sou louco por você Vou gritar, vou gritar, vou gritar Vou gritar, padalada Vou gritar, padalada Vou zoar, pra valer Não tem conversa, eu sou louco por você Vou gritar, vou dizer Amor inteiro que sou louco por você Vou zoar, pra valer Não tem conversa, eu sou louco por você Amor Paulo Afonso, Bahia Tchau, tchau.